Hey everyone! Hoje eu tenho uma pergunta pra vocês que vai nos transportar no tempo. O que vocês estavam fazendo antes de vir aqui pra aula? Ah, teacher, eu tava dormindo, ué. E antes de dormir? Hum, vendo TV. E antes de ver TV? Falando no WhatsApp. Quer dizer, fazendo os exercícios da última aula. E antes? Nossa, teacher, não lembro. Faz muito tempo já. Aonde você quer chegar com todas essas perguntas? Num lugar distante, mas nem tanto. O passado contínuo. Peguem suas bagagens. Teacher, eu só trouxe minha mochila mesmo. Então, peguem suas mochilas. Uau! Nossa viajante dessa vez não viajou apenas para um lugar diferente, mas ela também viajou no tempo. Ela está em Hollywood, com a Marilyn Monroe. Bem, e vocês perceberam a forma que elas estão se referindo ao passado? Elas usaram os verbos was e were. E que verbos são esses? São formas do verbo to be no passado. Ah, é aquele verbo dois em um que a gente aprendeu lá na aula 1, né, teacher? Que significa ser ou estar, dependendo do contexto. Isso mesmo, lembra que no presente ele tinha três formas? Que são am, is ou are. I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Mas olha só, no passado ele tem só duas formas, que são was e were. Então, basicamente, I, he, she e it usam a forma was e todo o resto usa were. Então, essas são as formas passadas do verbo ser ou estar. Então, por exemplo, Marilyn Monroe was an American actress, model and singer. Então, a Marilyn Monroe was, foi ou era uma atriz, modelo e cantora americana. E por que nós usamos was para falar dela? Porque ela já faleceu lá no ano de 1962, ou seja, estamos falando do passado, algo que já acabou. E ainda sobre a conversa com a Marilyn, onde é que elas estavam? They were in Hollywood. Tá vendo? Agora eu usei o were porque nós estamos nos referindo a they, plural. Elas estavam em Hollywood. Mas eu tô curiosa pra saber como é que vai continuar esse papo com a Marilyn. Então, vamos assistir e prestar bem atenção nos tempos verbais que elas estão usando na conversa. Oh, so welcome to the amazing Hollywood. You know, even though I was born and raised here in LA, I always come across something new. Oh, that's great. But tell me more about your life here. Were you always an aspiring model? Actually, I was working in a factory when I met a photographer who helped me get my first modeling job. Oh, I was working so much at that time. You know, my mother was always such a fan of yours, Marilyn. She was always saying that you were a classic beauty. I mean, you were so well known. Oh, thank you. But life isn't always as glamorous as it seems. Nossa, eu tô amando escutar as histórias da Marilyn. Mas vamos falar dos verbos, né? Então, olha essa frase que ela disse. I was working so much at that time. I was working so much at that time. Então, pelo verbo to be no passado, você já sabe que o tempo verbal da frase é passado. Claro! Mas perceba que esse evento passado, mencionado pela Marilyn, que é trabalhar, ele se estendeu por um período de tempo. Então, ela se referia a algo que estava acontecendo no passado, com uma certa duração de tempo. Então, algo contínuo. Ou seja, temos aqui uma frase no past continuous. Oh, teacher, pelo que eu tô entendendo, é igual o present continuous, que a gente viu lá na segunda aula, só que com o verbo to be no passado. É isso mesmo? Exactly! A forma é praticamente a mesma. A gente vai ter o sujeito, o verbo to be, só que ele vai estar no passado, ou seja, was ou were, que agora você já sabe, e o verbo principal seguido do ing, do ing. For example, she was working so much at that time. She, sujeito, was, verbo to be no passado, que combina com she. Work, com o ing, fica working. She was working. Ela estava trabalhando. I was cooking dinner. Eu estava cozinhando o jantar. Tá, e se nós quiséssemos fazer frases negativas? Muito simples. É só colocar o not depois de was ou were. For example, she was not working so much at that time. Or, she wasn't. Então eu posso contrair esse she was not para wasn't. She wasn't working so much at that time. Isso significa que ela não estava trabalhando muito naquela época. I was not cooking dinner. Or, I wasn't cooking dinner. Eu não estava cozinhando o jantar. They were not talking about Hollywood. Or, they weren't talking about Hollywood. Eles ou elas não estavam falando sobre Hollywood. Tá, então negativa, afirmativa, beleza. Mas e pra fazer perguntas, como é que a gente faz? Bom, se você está assistindo a essa série desde o começo, você já sabe, eu aposto. Então é só colocar o verbo auxiliar, que nesse caso é o to be, antes do sujeito. Basta inverter. Então, por exemplo, was she working a lot? Ela estava trabalhando muito? Então, antes era she was, lembra? Agora eu coloquei was antes. Was she working? Were they talking about Hollywood? Eles ou elas estavam falando sobre Hollywood? Era they were, virou were they? É, elas estavam falando sobre Hollywood e eu quero continuar assistindo aqui pra saber se a Marilyn conta algum babado de lá daquela época. Did you feel lonely back then? Sometimes. I was spoiled by a lot of people in the studio, but I often felt misunderstood and a little uncomfortable. I'm sure it was difficult. When I started traveling by myself, I used to feel that way too. But I was always talking online with my friends back home. Oh, that sounds wonderful. I wish the internet was going on right now in the 1950s. Hey, I can lend you my phone while I'm here. Oh, I would love that. But first, let me ask you something. I was memorizing my lines before you came in. Could you help me out? Sure! Prontos para testar o que aprenderam na aula de hoje? Então, vamos para mais um English in Brazil Game Show! Primeira pergunta. Escolha a única alternativa que responde corretamente à pergunta. What were you doing? What were you doing? A, B ou C? Pausa o vídeo se precisar de mais termos para pensar. E aqui acertou quem respondeu a letra B. Por que não poderia ser a A? Porque ela não responde nada, né? É sim, eu estava. E a pergunta foi o que você estava fazendo? Então, I was doing my makeup. É a resposta correta. Eu estava fazendo a minha maquiagem. A C está errada por quê? Porque a resposta está no presente. I am getting ready. E eu estou me referindo ao passado. O que você estava fazendo. Próxima pergunta. Complete a frase. A, B ou C? A, B ou C? E a resposta certa aqui é A, letra C. E, por que letra C? Porque Marilyn é she. Ela, terceira pessoa do singular. Então, eu tenho que usar was. Was resting. Ela estava descansando. Por que não daria para usar were resting? Porque were a gente usa para o plural, né? A gente não usa para he, she ou it. E por que não daria para responder a letra B? A am resting. Porque, de novo, a gente estaria falando sobre o presente. E o am nem combina com o she, né? Complete a próxima frase agora. Tananá. In Hollywood. A, B ou C? E aqui acertou que respondeu letra A. Was Marilyn working in Hollywood? Por quê? Because it's a question. É uma pergunta. Então, a gente tem que inverter, né? O verbo to be no passado. Ele tem que ir para antes do sujeito. Que aqui é Marilyn. Então, por isso que a B está errada. Marilyn was working. Isso é afirmativa. A pergunta was Marilyn working. E a C está errada. Você já sabe, né? Porque were não combina com Marilyn, que é she. Próxima pergunta. Como ficaria a frase Mary was studying English na forma interrogativa? Pausa o vídeo aí para pensar. Acertou quem disse was Mary studying English? Tá vendo? Coloquei o verbo to be para antes do sujeito. Fiz essa inversão. So, was Mary studying English? A Mary estava estudando inglês? E agora, responda aqui nos comentários. What were you doing before you started watching this video? Então, o que você estava fazendo antes de começar a assistir a esse vídeo? What were you doing before you started watching this video? Então, tenta responder aqui nos comentários usando essa estrutura que você aprendeu hoje. E aí, dear students. Vocês estavam curtindo conhecer a Marilyn? Sim, teacher! E vocês estavam aprendendo inglês enquanto isso? É claro, teacher! Então, me conta, in English, o que você estava fazendo antes de vir aqui para a aula? Well, I was sleeping. Before that, I was having dinner. Before that, I was watching TV. And before that, I was WhatsAppping my friends. But you told me that before dinner, you were doing your English homework. Oh, right. Actually, my mom was WhatsAppping her friends. Oh, yeah. My mom was WhatsAppping her friends. Was. People. Para aprender inglês, não basta vir para a aula. A gente tem que praticar, hein? Então, por isso... I really hope you were actually doing your English homework last night. E tudo bem mandar mensagem de WhatsApp, todo mundo faz isso. Mas fica aqui uma sugestão. Que tal tentar fazer isso em inglês? Pode ser ou por texto ou por áudio, mas combina com seus colegas ou amigos porque pode ser mais uma forma muito legal de praticar a língua. E aí, gostou da aula? Então, se inscreva aqui no English in Brazil para não perder os próximos episódios dessa série sobre verbos do inglês. E no próximo, a nossa viajante vai continuar no passado. Mas eu ouvi dizer que será um passado muito, muito distante. So, stay tuned. Fica ligado. Ah, e aqui na descrição também tem um ebook gratuito para você baixar com o resumo da aula de hoje. Então, aproveita. Um beijo. See you next class. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.